Jornal da Manhã 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 como é que é? Até umas nove horas, nove meses. Nove da manhã, né? Da manhã, é. Tá, beleza, então. Toca mais de uma obra ao mesmo tempo? Geralmente, sim. É isso aí, então é raiz. Se a parede não tá muito reta, sai no reboco? Sai, sai. Ajeita no reboco. Ajeita no reboco, com certeza. E o prego puxa, né? O prego puxa, né? O prego puxa, o prego puxa. Perde prumo, perde prumo. Perde prumo. Às vezes, é. Perde, perde, perde prumo, perde prumo. A colher de pedreiro tem a pontinha gasta? É meio arredondada. E obra nunca no prazo, que é um desrespeito entregar uma obra no prazo, né? É um desrespeito. É, mas sempre atrasa um pouquinho. É isso aí. Você falou que tem uma construtora, é isso? É, eu tenho uma empreiteira. Uma empreiteira, né? A WYP é prestadora de serviço para as construtoras. Qual construtora que você trabalha? Hoje eu tô trabalhando com a construtora Lox. Ah, o cara tá grande. O cara tá grandão, o cara tá grandão. É, 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 isso aí. Qual louco, tá grandão. Estamos começando agora, né? Ah, o cara tá voando. Se Deus quiser, vamos crescer. Não, vai, vai, com certeza. Se fizer tudo que o Dino falou, vai. Sim, sim. Medreiro também não pode ser muito sério. É, sim. Sério demais, ninguém quer. Com vocês aqui, ele, o Evandro dos Anjos. Tudo bem, Evandro? Tudo certo, tudo certo. Você é professor de educação física? Professor de educação física. Onde? Esse ano eu tô trabalhando no estado, como ACT, na escola João Fraceto, que se chama ali na Santa Luzia. Tá, e nas madrugadas assusta a casa, né? Pelo que eu vi, esse tamanho aí, tá cobrando o conto, né? De vez em quando, né? De vez em quando. Já bota um terror, né? Segurança de boate, não faz? Não, não. Pô, deveria, cara. Poderia, cara. Poderia, cara. De vez em quando. Legal, legal, bicho. Fala aqui, vem cá. Vocês se uniram pra criar, é, é, é a primeira equipe Criciúmense de queda de braço, isso? Isso aí mesmo, a primeira equipe. Foi quando? Quem começou essa história toda? Então, é, eu acho que tudo começou ali na, na, entre 2021 e 2022, ali, com o Adriel, que é um membro da nossa equipe, que hoje ele tá morando lá pra banda de armazém, lá pra cima, né? E o William, o William também praticava nessa época também. E, em 2023, ali em novembro, eu, eu comecei a praticar junto com eles, né? Nós somos os três primeiros membros da equipe. De início, a gente batizou a equipe com o nome de Falcão Carvoeiro. Tá. Por causa do, do filme do Silvestre Stallone, lá, tal, o Falcão e o Carvoeiro por causa de Criciúma, né? Do Carvão e de Criciúma, tá? Bom, legal. Aí, continuamos nossos treinos e, em março, ali, a gente foi pro primeiro campeonato meu e em vacaria, eles já tinham feito outros campeonatos, já. Tá, mas valendo grana esses campeonatos, cara? Depende do campeonato, vale, vale grana. Sim. É, por exemplo, agora o próximo que a gente vai ir vai ser 500 reais por braço. Vai valer 500 reais por braço pro primeiro colocado. Tá, mas vou explicar o que que é. É que é dois, é mil, né? Se ganhar dos dois braços. Dois braços é mil reais. Ah, tá. Aquele de tapa, você não vai? Não, não. Aquele tapasso lá. É muito lesivo. É que ele é ignorante. É que ele dá pro filho. É que ele é ignorante. 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 Quem é o canhoto? Tem, tem. Às vezes quem é canhoto tem mais vantagem, né? Na esquerda, por exemplo. Não, mas aí o cara que é canhoto, ele vai com destro? Vai, vai. Ambos os braços a luta. Ah, é sempre os dois braços. O dia da competição começa com o braço direito, aí todo mundo luta no braço direito e depois é todo no braço esquerdo. Ah, então você não escolhe o teu melhor braço, então? Não. Ah, entendi, cara. Tem duas medalhas, tem. Depende da pessoa, ela escolhe em qual braço quer lutar. Por exemplo, ah, eu quero lutar nos dois. Beleza, ah, eu quero lutar só com o direito. Ok. Ah, posso, tá, posso. Também pode escolher se quiser. Entendi, entendi. É. Por exemplo, se o cara tá com o braço esquerdo machucado, não pode lutar, ah, não, vou só com o direito. Ah, entendi, entendi. Mas tem alguma coisa de genética? Porque quando nós era moleque, tinha umas histórias que o cara, o pai dizia que tem duas canas no braço, que é o rádio aqui, né? Tá. Que são os nossos duplos. Mas tem alguma coisa de genética? O tamanho do antebraço? Genética? É, o ligamento. Porque eu já vi uns caras magrinhos, bicho, levar uns caras grandão, assim. Não, genética ajuda muito. Tem muita gente aí que tem uma estatura menor e tem muita força, né? Por exemplo, tem um rapaz lá que eu tava acompanhando ele no campeonato recente que teve e foi um desafio lá em Joinville, né? Porque Joinville é tipo a capital da luz de braço aqui em Santa Catarina, onde tem a federação catarinense. E tinha um rapaz lá que o nome dele é Leon. E tipo assim, foi o desafio, né? Por exemplo, começa eu enfrentando alguém, eu ganho dessa pessoa, depois tem o absoluto. Aí tu absoluto leve, que é de até noventa quilos, até noventa quilos. Não cabemos nesse. E o absoluto pesado, que é de noventa acima, né? Até cento e dez, por aí. Tá. E esse rapaz, ele ganhou o absoluto dele, na categoria leve de noventa quilos, e depois foi contra o absoluto total do pesado. E ele conseguiu ganhar do... Levou o cara. Ele pesava quantos quilos? Ele tá com oitenta e cinco. Mas, Odino, não precisa ir longe, meus tios lá que são tudo ferreiro, velho. Eles não são musculosos. Aham. Mas tudo uns monstros de força. Imagina, trabalham levantando o portão. Não, geralmente quem pratica, pessoal que a gente conhece, amigo que a gente fez lá na região do Rio Grande do Sul, pra cá, a maioria é pedreiro, é pintor, trabalha... Os caras que trabalham pesados, né, cara? Você vê esse braçal, tem muita força no punho, muita... Tá, mas qual de vocês três que é o mais foda? Olha. Não, não, não é olha, não. Quem é que leva sempre os outros? Vai lá. Pedreiro, tu é o mais quieto, pedreiro, é tu, cara. É, tu é o mais quieto, o pedreiro já deve... Dá pra nós comprovar que hoje aqui é quem trouxe as medalhas aí, né? Ah, o pedreiro tá tirando os outros pra meia... Se quiser eu mostro os vídeos aqui. Tá bom, quero saber o que cada um ganhou. Vamos lá, começa aqui. Bom, eu comecei o esporte não há muito tempo, faz mais ou menos uns cinco meses, quatro meses, que eu entrei na equipe, né, inclusive, e desde quando eu tinha uns quatorze anos, assim, eu já fazia bastante queda de braço na escola. Você era brigão na escola? Não. Não, de boa. Sempre fui que é, sempre fui na minha. Não busco briga, assim. E eu sempre fiz com meus amigos nas escolas, assim, e, bom, eu geralmente ganhava, né? E até que eu vi, bah, esse esporte aqui é massa, eu acho que é pra mim. E eu comecei a pesquisar na internet, as técnicas, treinos específicos, comecei a fazer. Até que eu entrei na academia e eu passei um tempo lá e eu conheci o Evandro. Foi ele o meu primeiro contato com a queda de braço mesmo, que daí eu conversei com ele e a gente marcou um treino, porque ele já tava na equipe, né? A gente marcou um treino e eu fui nesse treino. E, cara, é um esporte muito bacana, assim, muito massa. Porque tu não precisa de muito, sabe? Assim como qualquer esporte, tu não precisa de muito. É só ter, como se diz, consistência, assim. Tá, mas treina como, pô? Ah, acho que começa já com uns onze anos a treinar, né? Uns onze anos, né? Vai fortalecendo... Começa a ver Manoeli, né? Aí, fortalece todo o punho aqui, né? Já começa. Começa com repetição, né? Com repetição, é que isso, com carga baixa, né? Com carga leve. O braço direito começa a ficar maior que esquerda. É, é, é. É normal, né? É normal. Bom, assim, ó. Pra queda de braço, a gente tem os treinos específicos, que, geralmente, é o antebraço. A gente treina o antebraço, o pulso e o punho. É, porque na hora de fazer a queda de braço, tem muita questão de técnica e jogada. Que daí é a força no punho, assim. Tá. É, o Stallone, o Stallone no Falcão, ele fazia aquele negócio aqui, ó. Jogava aqui por cima, tocava a musiquinha e eles derrubavam, não era isso aí? Sim. Mas é frio aquilo ali, não? Não, aquilo ali, é uma técnica, então. Ah, existe mesmo? Existe. Dá pra fazer aqui, ó. Como é que é? Faz aí, faz aí, vai. Ah, como é que faz, então? Faz aí, faz aí. Não, faz junto aí, vai lá aí, quero ver. Daí, tu segura aqui. Eu sou o Falcão e tu é o grandão aqui, lá. Que perde, né? Tu perde aí. Aí vai aqui, ó. Não, mas vamos fazer, cuidado com os microfones que você tem. Daí, daí, tá. Vai lá, quero ver. É, mas manda ver, vai. Vai. Fazer um movimento por cima aqui, ó. Ah, é que eu tô virado aqui, né? Ah, tá, porque tá mal, né? Não, pra ser lógico, né? Eu tô aqui quase caindo, ó. Aí, no caso, ó. Vira aqui. Aí, eu... Aqui eu já perdi. Aqui, se eu dominei teu pulso, já... Ah, é, né? Aqui tu não consegue levantar mais, né? Ah, entendi. Passou o pulso ali, já foi. E jogava aqui, né? É, meio luta ganha, né? É, tem o corpo também, né? Porque não é só o braço. Não é só o... O corpo vem trabalhar junto com o braço. Porque quando a gente era moleque, a gente achava que não podia segurar. É, sim. Daí, um cara mais pesado, nunca vai perder no mais leve, porque daí o corpo dele vai junto. Agora, quando tu segura aqui, daí realmente é força, né? Ah, entendi. Aí, a mesa tem o negócio... Ah, tá, mas tu é obrigado segurar na mesa, né? É, obrigado. Até porque... Se não tu cai. Esse esporte, ele tem bastante lesões, assim, né? Tem muitas. Ah, é. É, na hora da mesa, ele tem que ser bem certinho. Tá, mas lesão o que? Quebra o braço? Quebra o braço. Não faz nenhum movimento. Tem caso que, se tu não tiver na posição errada, pode quebrar o braço. É um movimento lesivo. Quebra o quê? Quebra antebraço? Quebra o ombro? Depende de onde força. O número, o cotovelo, o ombro... Que o músculo segura, mas o osso não, né? Então, tem que ter o fortalecimento de osso, ligamento... Magnésio, tem que tomar bastante magnésio. Magnésio, comer banal. Você toma magnésio, eu não. Tem que tomar magnésio, pô. Eu não tomo. Ah, 17 anos vai tomar magnésio? 17 anos é imortal, pô. Ah, 17 anos. Eu tô no ovo e café ainda. Ah, 17 anos aqui, 25 pão d'água, de manhã cedo. Não dá conta no mercado, pô. Mas tem alguma coisinha aqui, um suquinho que toma pra dar uma fortalecida? Tu que já passou dos 20, como é que faz? Eu, por enquanto... Já tá na reposição. Já estamos na reposição, no ciclo, ciclo. Por enquanto, não estou natural ainda. Vou levar até o possível. Tem um de 10. Tá, tá com quantos anos? Tô com 27. Tá louco? É, tá novo ainda. Não começou a cair. Mas, tipo assim, atualmente uns 80% aí dos atletas da luta de braços... Fazem reposição alguma. Reposição. Reposição pra ficar bonito na fala. Não, tem que fazer reposição. 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 Com acompanhamento, médio e tal. Isso, tudo certinho. Tá, aqui. Ô, Willian, tem quantos anos? Eu tenho 30, né? É, o mais velho é o Willian, então. É, o mais velho. Tá bem acabadinho, tá? Não, não, é. O sol judia muito assim. Tá bem judiado, né, aquela rapazada. Só na cabeça, né? Tá, mas vamos lá. Quero saber dos campeonatos, vai. O Pedreiro falou que trouxe um monte de troféu. Qual que você trouxe? É, tem umas medalhas aqui, ó. Tá, manda lá, vai. Qual a mais importante que você ganhou? A mais importante foi no Rio Grande do Sul, a de ouro. O campeonato gaúcho que teve esse ano, né? Fevereiro, né? Não, foi agora em julho. O gaúcho grita diferente na queda de braço? É um pouco mais... Ele belisca, ele belisca. Belisca aqui, ó, pra ver se tu... Eu não posso falar agora dos gaúchos, porque... Eu vou me arrepender dessa merda. Eu vou me arrepender de ter falado isso aí. Sábado agora tem um campeonato lá no Rio Grande do Sul, né? Ah, vai, vai. Não vou falar nada pra... Não, eu acho que é aí que tu tinha que falar. É aí que tu tinha que falar. Bom, baixa, lenço ou não? Não, 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 não. Tá, mas vai lá, ganhou o ouro. Vai, continua, pô. Ganhei no Rio Grande do Sul o campeonato gaúcho, a de ouro. Essa semana passada teve o campeonato catarinense em Joinville, que eu participei. E eu consegui braço direito, segundo lugar, a prata, né? E braço esquerdo, segundo lugar também. O qual é esse campeonato que teve agora em Joinville? Teve classificação pro brasileiro agora em outubro, né? Então, o brasileiro paga uma grana legal, como é que é? Já paga grana ou não? Esse esporte que é da de braço, no Brasil, a gente ganha pouco, né? Tipo, não ganha quase nada, assim, é mais a investir. É tipo, é um esporte que a gente faz assim por amor, entendeu? Mas tem uma confederação brasileira que é de braço, tem isso aí? Tem, tem a confederação brasileira, é sim. Tem isso aí? Sim, sim, tem. Tem a confederação brasileira de luta de braço e halterofilismo. Então, mas não é esporte olímpico? Não. Por enquanto não, mas já estão na luta há uns 30 anos pra conseguir transformar esse forte olímpico. É, daí começa a ficar mais séria. Cara, e é legal, porque eu lembro que na escola, numa época nós começamos com isso aí, cara, e na hora do recreio, fazia uma galera ao redor, assim, a galera gostava, cara. É uma briga organizada. Isso, isso, isso. É uma luta organizada, você entendeu? É o combate organizado, né? É isso, né? É porque esse esporte, igual eu, eu no passado, desde o tempo de escola, né? Eu sempre gostei da, era conhecido como braço de ferro. Tá. Eu sempre gostei, né? Braço de ferro. E eu ganhava antes do mundo. Mas tu começou nos pedreiros, tá? Com a turma. Não, ainda eu não era pedreiro, né? Tá. Carregava tijolo, servente. Era servente, né? Servente, servente. Mas eu sempre gostei daquela de braço. O servente se lasca mais que o pedreiro. É, não, o servente levanta mais peso, né? Dependendo do servente ali, é meio, é mais lascado. Tá, e qual é o exercício específico pra queda de braço? É, tem os treinos específicos, sim. Tá, mas vamos lá. O que que vocês fazem? Vai, como é que é? Eu geralmente na academia eu treino pronador. O que que é o pronador? Pronador é um movimento, esse movimento é... Ah, tá. Tu faz a rotação aqui. Que eu utilizo pra minha jogada principal, né? Que é a jogada alta, né? Tá. O top roll, como é que é? Tá. O manguito aqui é bom também? O manguito rotator é aquele? Ajuda um pouco. Pra aquecer o ombro. Tá, mas o mais importante na queda de braço, o que que é? Força ou o jeito? Resistência. Resistência. O mental também, né? A técnica também, muita técnica. Tá, que é. Segurar, segurar a parada. É tudo um conjunto, né? Tudo um conjunto. É, é isso aí mesmo, né? É a junção de força com a técnica. Porque tu pode ir muito bem, ser muito fortão lá, mas se o cara tem mais técnica que tu, ele vai saber alguma forma de escapar, assim, e fazer uma jogada por cima, assim, da tua. E ganhar, né? Ele, eu, tipo, por exemplo, eu, eu posso ser mais fraco do que o Evandro aqui, mas se eu souber a técnica, assim, ou dominar o pulso dele primeiro, eu posso, eu consigo levar ele, mesmo sendo mais fraco, sabe? Vocês três já jogaram um contra o outro? Sim, sim. Quem é que leva o melhor aqui? Ah, agora acabou, agora complicou. Primeiro, segundo, terceiro? Agora complicou, né? Tá, mas a equipe, são quantos da equipe total? Atualmente, aí, tamo com uns doze membros. Tá legal, tá bacana já. É, só que, principalmente, assim, que participa dos campeonatos mais, é um em cinco, em cinco. É, porque você tem que tirar grana do bolso, né? É, 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 porque tem que tirar, né? Não tem como, né? Sim, sim. É porque, igual, vai ter o campeonato agora, muita gente, tipo, às vezes falta um dinheiro, assim, né? Uma ajuda, né? Na hora da competição, tem alguma alimentação específica? Tipo... Porque faz força para um, caramba. Mete um ch salada lá, numa parada. Então, geralmente, a gente faz a pesagem às onze horas ali, e depois o pessoal é liberado para o almoço, né? Aí, vai para o almoço, come o... Vai numa churrascaria. É, não tem essa. Detona, né? Depois, a uma hora, começa o... É, mas, por exemplo, perde muita caloria, passa a parada num campeonato, ou não chega... Gasta muita energia. Gasta mesmo, cara? Você imagina, né, cara? Tá, mas o campeonato é o que? O dia inteiro? Dura o dia inteiro, geralmente. Tá, mas daí você chega no final do dia, toma daço, pô. É, é porque o campeonato é por categoria, assim, né? Por peso, né? Tá, mas... É por peso. São quantas quebras de braço no campeonato? E daí, tipo, ah, tem 15 participando lá na categoria de 90. Igual, eu vou jogar. Se eu perder uma vez, eu tenho mais uma chance. Se eu perder duas vezes, aí eu tô fora. Ah, entendi. É tipo filme mesmo. É, tipo filme. Mais ou menos a... É duas jogadas. Se eu perder uma, eu tenho mais uma chance. A chave é sorteada na hora, assim, não tem... É, eles fazem lá na hora, sorteio lá. Bem, imagina, sorteia tudo na hora. Faz tudo na hora, é. Que vier, veio. Sim, sim. No filme, eles dão um caminhão, né? É igual no... Porra, né? Não caminhão, cara. E mais uma grana... É igual nesse campeonato gaúcho que teve agora, por último, né? Que eu participei. Eu lutei com um rapaz lá. Primeira luta minha, eu perdi. Só que daí eu fui ganhando, ganhando dos outros, né? E no final, eu peguei esse mesmo rapaz que eu perdi na... Vocês dois ficaram de finalistas. É, mas daí como ele... Ele pegou o rapaz, o rapaz tava por duas e ele por um. É, ele tava... Se ele perdesse... Eu tava fora. Eu tinha que ganhar duas dele pra ser campeão. Ah, tu tinha que ganhar duas dele pro final? É, do mesmo rapaz que eu perdi, é. É porque... É porque o rapaz, ele não tinha perdido nenhuma. Ah, entendi. Pra ser justo, né? Eu fui pra final com ele. E daí, na final, eu ganhei as duas dele. E fui campeão daí, né? Tu ganhou daí? Eu ganhei as duas dele. Ah, tu ganhou. Tá, mas quanto tempo demora uma queda de braço? Dez segundos? Vinte, cinquenta? Um minuto? Quer dizer, pode demorar muito ou não? Depende. Porque às vezes a gente vê no filme, às vezes é rápido no filme. É porque é questão de arrancada, né? Por exemplo, vai ter na... No campeonato ali, vai ter dois árbitros. Um que vai estar geralmente sentado, porque vai olhar se o braço bateu na... Tem uma almofada na mesa. Vai olhar se o braço bateu na mesa. Se bater, a pessoa que tá por cima levou. Sabe? E o outro juiz, ele vai olhar se não escapou... É... O cotovelo. O cotovelo. Pode ser o cotovelo. Ah, tem uma marca ali, um apoio. Não pode isso. E o juiz, antes de começar a luta, eles vão olhar se tá a posição certa. A posição certa. Se tiver a posição irregular ali, ele já para o jogo, né? Tá, entendi. Você tem risco, né? E também, por exemplo, se no meio da luta as mãos escapam, né? Tá. O escape de mão é colocado um estrépe. Acontece? Acontece, acontece. Ah, um estrépe. Já pegou um cara, o cara com muito bafo, cara? E tu aqui na frente dele, e tu não conseguia, assim, tu entregou a luta porque tu não... Que é uma estratégia, hein? O cara não escova o dente. Vai podrão, vai podrão. Vai podrão. Hã? Já aconteceu? Por enquanto ainda não. Obrigatório escovar o dente antes. Fazer um gargarijo. O cara olho no olho aqui, hã? Ah, meteu um bafão, né, cara? Tá, mas eu quero saber, eu falei de grana. Não rola grana nenhuma? Ou ainda tem um premiozinho lá? Depende do campeonato. Tá, mas vai lá. A maior grana que tem no Brasil? Mil, dois mil, cinco mil? Ou não? Nem chega a isso, cara. Porque no Brasil não é valorizado, né, cara? Se não é futebol no Brasil, velho, nada é valorizado. É, né, cara? Tem que levar patrocinador, tem que ter exposição de arena. Se começa a profissionalizar o negócio, começa a rolar grana. Tem bastante atletas no Brasil, né? Que até eu conheço alguns. Que tem empresas que patrocinam eles. É. Tem empresas que patrocinam. Daí eles têm... Mas dá público? Dá público no seu vento? Dá, dá bastante. Faz no ginásio? No ginásio, é. Pois é, cara. Tá, mas tô vendo aí a bandeirinha de Criciúma. A Fundação Cultural apoia vocês, imagino? É, sim. Não, não, não. Ah, não apoia? Ninguém tá apoiando nós. Tá, mas tá com a bandeira de Criciúma, por quê? Só pra dizer, então. Tem que representar a cidade. Bom, não, né, cara? Tem que apoiar. A gente tá até tentando buscar, assim, um apoio com alguém aqui de Criciúma, né? Pra poder ajudar a nossa equipe. Né? De repente, alguma academia. Porque todo final de semana nós estamos ali na Praça do Congresso. Se quiser encontrar a gente, é na Praça do Congresso ali sábado, duas horas, né? Ou na Prefeitura. Na Praça da Prefeitura. Vocês estão ali desafiando a turma? Nós estamos ali, é. Ah, é? A galera pode ir lá, faz fila. Faz o treino só ali, é. É pra divulgação do esporte. Tá, mas ele aqui, mas chegou alguém pra desafiar vocês que vocês subestimaram e... Ah, já, já. E já levaram? Sempre tem, sempre tem. É mesmo? Sempre tem? Sempre tem. Alguém que é fora da curva. O cara chega do nada. E daí o cara não quer ir? Eles não chamam o cara pra fazer parte da equipe? Então, é... A gente até convida, mas às vezes, assim, acho que tem um certo receio, né? De praticar o esporte, de se machucar, alguma coisa, né? Como a gente também já teve membro da nossa equipe ali que, bah, muito potencial pra luta de braço. Foi pro primeiro campeonato, ganhou medalha. E depois, na outra semana ali, foi pro treino e começou a sentir dor no atibraço. Daí já desanimou de praticar. É complicado. É porque daí... É porque no começo tem dor. No começo, assim, a pessoa sente bastante dor no braço. É, mas dor, muita dor mesmo. Não, é tipo... É tipo, tu nunca fez academia, assim. Não, eu nunca fiz. Tipo, exemplo, é uma pessoa que nunca fez academia. Tá, então... Os três primeiros dias dela na academia ali, é triste, né? É, porque é um movimento... Aquela dor, né? É um movimento que, geralmente, a pessoa não tá acostumada a fazer. Por isso que a pessoa sente bastante dor, assim. Eu, principalmente, no meu primeiro campeonato, eu, depois do campeonato, assim, massa, eu fiquei uma semana... Detonadão, cara? Detonado, cara, detonado. Eu não conseguia levantar peso, sabe? Porque a dor no braço... Tem a família. Quando vocês falam pra família que vocês fazem queda de braço, a avó chama você de vagabundo. Você não tem mais, eu tenho certeza. Você é coisa de vagabundo, meu filho. Não, não. O quê? A avó não chama? Não, não. A avó nem sabe, cara. Não, ela sabe... Não, é porque... É um esporte legal, né? É que, normalmente, os tios é que gostam, né? Se reúne os tios, ele e todo mundo quer brincar na família. Não rola isso também? Pois é, também. Quase centena. É, na minha família, assim... Por enquanto, ninguém me desafiou, assim, da família mesmo. É bom que teus pais apoiam, né? É, mas meus pais, eles apoiam bastante. Apoiam bastante? E tem mulher, mulherada, não? Tem, campeonato de mulher, sim. Tem mesmo, cara? Tem mulherada que é de braço? Aham, sim. Na equipe de vocês, não? Não, por enquanto, não. O cara perder pra mulher, assim, é dar um pouco de... Não, mas já perderam, já perderam pra mulher? Não, não. Aqui não, né? Aqui não, mas tem mulher aqui no Brasil que pratica a luta de braço. Não, imagina, cara. Não, imagina, pai. Tem a atleta mais forte do Brasil, da luta de braço, que é a Gabi Vasconcelos. Tá. Inclusive, uns anos atrás ali, acho que faz uns 10 anos, ela foi lá no pânico, né? No programa do pânico e o Bambam desafiou ela nessa época, né? Tá. E ela conseguiu ganhar do Bambam lá na Cláudia. Ah, mas também se tu vê o braço do neném aqui, vê o braço da Gabi. Ela é forte, né? Aham. Dá até medo, né? É absurdo. Pô, dá medo. Vocês iam contra ela ou não? Ah, a gente até teve vontade de chamar ela pra praticar um ano. Pra promover, né? Aham. Olha aqui, ó. Mano, a Thay Assis tá dizendo, manda um abraço pro Lúcio, sua irmã dela. Irmã? Irmã, é isso? Isso. Tô muito orgulhosa. Pô, cara, que ele é um vencedor. Pô, aí. Pô, tá bacana, hein? É, é justamente isso, né? Tem bastante por aí da família e obrigado aí, mano. Pô, cara, que bacana. Irmã apoiando irmão. Ela faz também? Ela vai na queda de braço também? Ela vai? Não, não, ela... Ela é mais velha ou mais nova? Ela é mais velha, mais velha. Brigava com ela quando era pequena ou não? Ah, brigava. Sempre, 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 assim, né? Então, treinava já. Bufetada na irmã, quem nunca treinava? Ah, normal. Isso aí é normal, né, cara? Não, mas geralmente eu perdia, né? A bicha já, nossa, bem mais velha que eu e... Eu não, eu não... Vou bater na irmã. Jamais, né? Senhores, olha que não dá tempo pra mais nada, só pra agradecer vocês. Arroba, vamos lá. Arroba Los Tigres. Los Tigres. Army Wrestling no Instagram, mas se tu pesquisar ali... Los Tigres Army Wrestling. É, ninguém vai achar essa porra, deixa eu ver aqui, cara. É porque, assim... É bonito isso aí, né, em inglês, né? Army Wrestling é o significado de queda de braço, em inglês, né? Daí, a gente botou assim, mas se tu pesquisar ali Los Tigres, vai aparecer o nosso... É, um tigre fazendo a posição, assim, com o braço pra frente. Mais demais. Senhores, um abraço. Obrigado pela... Obrigado pelo carinho. Lúcio, um abração, meu velho. Opa. Arroba, qual é o teu Instagram, pessoal? O meu é DM Underline Lúcio. Pedreiro, qual é o teu? O meu eu tô sem agora, por enquanto. Bom, Pedreiro, não vai dar. A gente quer te ajudar, mas não vai dar, né? Eu tenho o da minha esposa, né, que é... Ah, não, 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 não. Nem basta. Da mulher, não... Mas eu uso junto. Aí os caras vão começar a seguir ela, pô. Os caras tudo fortão seguindo a tua mulher, tu vai querer. Não, 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 não. Nós vamos te ajudar nessa daí. Tem que fazer o Instagram, pô. Não, não deixa a parte, então. Que isso, pô. O cara tá... Qual o nome da empresa? É W. Empreiteira. Como é que o pessoal te acha? Tem vaga ou não? Não adianta te chamar. É, vaga tá sempre surgindo. Sim, porque pega cinco obras ao mesmo tempo, né? Tem bastante vaga pra Pedreiro, né? Pra Pedreiro, que quiser rebocar... Qual é? Qual o telefone pra galera te achar? Vai lá. É, nove, nove, oito, cinquenta, três, oito, sete, nove. Nove, nove, oito, cinquenta... Três, oito, sete, nove. Show. Nós tem bastante vaga pra Pedreiro, pra Riboco. Ó, chama a galera aí, então. É. Show de bola. Ah, Evandro, um abraço, meu velho. Arroba? Arroba, arroba. Arroba Evandro.bracista. Tá, vamos fazer uma pra acabar, tu, Edir? Bora, bora. Mas é que eu era o Gabriel, né? Porque o Gabriel não veio, a minha categoria era o Gabriel. Você tava ali arrotando ali fora que qualquer um podia vir. Ah, vamos, vamos. Vamos fazer, então? Vamos, vamos. Mas a gente faz aqui já. Vamos lá, vamos, peraí, vamos fazer aí, pai. Aqui já, aqui, ó. Vamos ver, peraí, vai. Olhando o olho no olho. Peraí, peraí, peraí. Peraí, o que eu faço é virar o meu boné. Virei, virei. Me sinto como um caminhão, uma máquina. Vai lá, vai, quero ver. Ele vai bem, ele vai. Vamos lá, manda, manda, manda. Manda, Dino. Vai, Dino. Já começasse? Vai, Dino. Vamos, ele é forte. Não, já começou, Dino? Não é minha cacicurinha. E não esqueça de uma coisa, nesse programa, somos todos humanos. Valeu, um abraço. Acho que machucou aqui.